Bom pessoal, há pedidos aí né, o pessoal sugeriu que eu quebrasse essas pedras aqui, eu tô mostrando pra vocês, eu e tu já tá arrancando essas granadas aqui, aí ver se tem mais alguma coisa por dentro, certo? Vamos pra outra? Tomara que eu consiga tirar alguma coisa inteira daqui de dentro, se eu conseguir salvar essa aqui ó, já tava bom, aí eu vou quebrar ela, esfarelar pra ver o que a gente consegue tirar daí de dentro, vamos lá? Então beleza. Bom pessoal, me desejo de boa sorte, tá aqui o álcool protetor, a primeira vítima é essa aí ó, na hora que dê tudo certo né, bem dura, já vou uns caca aqui pessoal, mas depois a gente vai catando com, a gente vai separar essa vítima com alicate, queria tirar pelo menos uma inteira, só mais uma lasca aqui, dura. Olha aí. Olha o estrago. Consegui tirar dela. Aqui. Saiu um aqui ó. Vamos separando. Beleza? Vamos partir pra outra aqui. Vamos lá pessoal, vamos pro próximo, que é essa aqui ó. Não sei se vai dar pra aparecer aí. Vamos sentar o bambu né. Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui de inteiro daqui. Não posso bater aqui porque aqui que tá as pedras. Ó, essa tá mais legal de quebrar hein, tá mais maleável. Ó. Que estrago que nós fizemos hein. Era uma vez uma pedra. Eu tô com vontade de pegar o pó dessa pedra aqui, que já que ela é mais, um pouco mais mole que a outra, vou passar na bateria. Vai que tem uma fagulha de ouro aqui no meio né. Mas é isso que eu vou fazer filho. Bora lá. Olha aí. Só uma inteira aqui ó. Tá aí pessoal. Aparentemente não tem nada mesmo. Eu sei que essa bateria ainda falta queimar, beleza pessoal? Eu tenho ciência disso, eu não tive, foi tempo ainda. Bom, então vamos pro respaldo então das pedras. Aí pessoal. Essa aí é uma dasquelas que eu filmei e que ela saiu inteira. Tá vendo aí? Olha o buraco que ela tava. Legal hein. Bom, vamos lá, vamos continuar. E aí, saiu inteira. Vamos dar um zoom. Ó pessoal, essa... E aí, saiu inteira. E aí, saiu inteira. Vamos dar um zoom. Ó pessoal, essa aqui ó. Eu nem encostei, ela saiu. Tem mais aqui Só deu uma esfarelada Vamos ver se a gente consegue tirar essa grande Olha minha filha Saiu Saiu Granada é assim mesmo pessoal Deixa ver se tem mais alguma aqui Provavelmente deve ter por dentro Bom, já está bom já né Para fazer um respaldo Vamos lá Bom, é isso aí pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Vou mostrar algumas que eu tirei aqui Ainda falta muita coisa para catar Queria agradecer a paciência e a companhia de vocês até agora Se você gostou do vídeo por favor Se inscreva Deixa o like Faça parte da família Que vira e mexe a gente está indo aí fazer nossas buscas E é isso aí Um forte abraço Fiquem todos com Deus Não se esqueça de se cuidar E até a próxima Tchau 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 Tchau